Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxed Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e eu já iniciei a descida aqui, já estou aqui em processo de descida, conforme eles vão quebrando aqui eu posso descer mais uma vez e já escavar aqui e eu já deixei tudo aqui na sub-10 para ser construído com aço, certo? Por que que eu estou falando isso? Porque eu já estou lá em queimagem, já está tudo pronto aqui para iniciar os trabalhos aqui, só que eu vou ter que... Como é que eu vou entrar aqui mano? Essa temperatura não dá, os duplicantes não aguentam essa temperatura, eu vou ter que abrir para tirar essa pressão e depois que essa pressão sair aí a gente vê o que faz. Vou ter que abrir, esse material quente vai passar por aqui e vai sair aqui ó, e aí a gente vê o que acontece, né? Eu não tenho outra alternativa aqui, vamos abrir aqui porque não tem o que fazer, não tem o que fazer aqui. Abre aí, abre aí e abre aqui também. É, mas aí eu não quero mais que eles vão começar a se queimar, né? Não é para ficar consertando as coisas não, é para deixar lá dentro agora ficar... Deixa eu colocar aqui, tripulação, aí, aí eles voltam para dentro agora e para de trabalhar aqui. E aí tem que deixar agora todo esse vapor ir embora, está subindo aqui ó. Olha lá, e aí aqui eu vou deixar o vácuo levar embora. Acho que tem areia aqui. Deixa eu colocar aqui na visão de gases que é mais fácil. Aí ó. Certo? Enquanto a gente aguarda sair aqui esse material errado, né? Para a gente poder voltar aqui e trabalhar de novo. Vai demorar um pouquinho, vai. Tem 6 quilos ainda. E essa área aqui no meio do caminho atrapalhando. Tá, mais uma hora vai diminuir essa pressão aqui. Na verdade o certo era eu fechar aqui, né? Vou fechar aqui ó. Meu erro foi ter deixado aqui aberto. Porque aí ia ter evitado muita coisa se eu não tivesse deixado aqui aberto. Eu ia estar com problema só aqui ó. Mas agora estendeu para lá. Vou colocar sub-10 aqui. Vou liberar para eles de novo. Alguém vai se queimar. Alguém vai se queimar. É, evapora meio encassetada, né? Não é para entrar lá não. Aí, pronto. Pode voltar, pode voltar. Todo mundo escaldando. Some daí. Eles vão tentar consertar as coisas. Volta, 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 volta. Aí, tem maca lá dentro. Do foguete. Aí, pronto. Vai deitando nas macas aí. E aí, enquanto eu aguardo esse vapor diminuir para a gente poder brincar aqui dentro. Isso que tem aqui é gás ácido, né? Beleza. Cheguei a tempo. A nafta aqui não deu tempo dela virar gás ácido. Menos mal. E aí, eu já troco aqui por um sistema PP, né? Que não usa eletricidade. Será que falhou a eletricidade em algum momento? Não, não falhou. Não foi eletricidade o problema aqui. Não é viagem perdida, porque de qualquer maneira eu posso levar o nióbio aqui. Mas o nosso trabalho mesmo é aqui. Vamos iniciar essa descida aqui até aqui embaixo. Quando chegar aqui, nessa parte inferior. Aqui eu vou trabalhar também com o sub-10 aqui. Eu quero descer aqui o mais rápido possível. Poderia trazer um aço para cá, né? Para agilizar o processo. Armazenadorzinho aqui. Já que eles vão ter que usar o tempo todo. Já traz o aço para cá. Fica muito mais rápido. Já desce mais uma escada. Aço e obsidiana. Já deixa aqui pertinho, porque aí eles trabalham aqui de boa. Aqui, ó. Traz o aço para cá. Pode trazer... Umas três toneladas. De aço. Aí. Vai facilitar bastante. Aí já posso fazer a próxima escada. Descer aqui mais uma... Eita, não terminaram aqui a construção. Mas alguém deve estar vindo. Mas só para garantir, eu vou tirar aqui. Porque vai, né? Que um doido escava antes do... Do esperado aí. Aí. Já trouxeram o aço para cá. Agora o restante aqui. Vou fazer mais um e vou trazer obsidiana. Pronto. E aí fica rapidão de trabalhar aqui. Porque vai estar tudo pertinho. Aí. Pronto. Aqui eu trago obsidiana. Pode trazer quanto der. Aí, ó. Já escava a próxima fiada. Já desce a próxima escada. Trampo de formiguinha, né? Essas plantas morreram provavelmente aqui, ó. O cloro. Felizmente. Devia deixar esse cloro sair, né? Porque o dióxido de carbono toma conta aqui. Deixa eu abrir aqui para tentar liberar esse cloro. Eu vou perder a sala, né? Se eu fizer isso. Tem que secar aqui essa náfrica. Aí, boa. Obsidiana aqui de novo. Beleza. Aqui já era. Tira aqui. Pode desmontar. Esse aqui pode deixar aqui mesmo. Vamos ver como é que está lá em cima a parte do resfriamento do hidrogênio. Já deve ter... Ah, já tem hidrogênio líquido já. E agora está muito mais fácil controlar essa temperatura do hidrogênio líquido. Ele está trocando temperatura com... Apesar que, se vocês prestarem atenção, é muito chato mexer... Quem está morrendo de fome? Ah, está. Está subindo 10 aqui. Vai comer já. É... Deixa eu voltar lá em cima. Está aqui, ó. É muito chato mexer com o hidrogênio líquido por causa desse range tão curto dele de temperatura. Se vocês prestarem atenção, esse hidrogênio aqui, ó... Já está na temperatura que ele deveria ser líquido. O ponto de condensação dele é menos 252.2. Ele está 146 kg aqui, ó... A menos 252.9. Então ele já passou da temperatura. Mas como tem uma certa... Como é que eu posso dizer? Tolerância, né? Na mudança de temperatura. Eu acho que é um grau para mais e um para menos, se eu não me engano. Quem é que está com fome? Ah, tá. Aí tem esse probleminha. Então não é estático. Não quer dizer que só porque a água chegou a 0 graus ela vai congelar. Às vezes ela congela com menos 1, menos 2. Já vi água congelar com menos 3 no jogo. Então é complicado. É que depende da massa, depende de vários fatores, né? Vou voltar lá embaixo. Aí, ó... Coloquei aqui. Agora o dióxido de carbono entra aqui e troca de lugar com o... Só que para passar aqui eu preciso de um bloco de malha, né? Ou permeável ao ar. Tanto faz. Ó, já tem 15 toneladas de... De aço feito já aqui. Vamos continuar a descida. Subir 10 aqui. E escava aqui. Enquanto isso... Vamos lá na... Em queimagem, ver qual que é a situação. Oxe, está caindo petróleo aqui. Da onde? O que está acontecendo aqui? Está caindo petróleo daqui de dentro? Não, ele só reabasteceu o foguete. Beleza. Como é que caiu o petróleo aqui? Aí, beleza. Essa porcaria dessa água aqui dentro aqui vai me atrapalhar, né? Que vai esquentando o cano aqui. Mas conforme vai diminuindo a massa, ele vai esquentando menos. Já baixou aqui para 2kg, já. Consegui trocar aqui para uns blocos. Assim, ó. Que aí já acelera o processo. Pode ser de nióbio. Aqui, aqui e aqui, ó. Que aí sobe de uma vez aqui, ó. O vapor. Ele está passando por aqui. Aqui ele está travando, ó. Desce mais uma escada. Escava mais uma vez. Tudo subir 10 aqui. Aqui é para... Torar o pau aqui. Vai embora. Ah, tem que liberar o acesso deles, né? Tem que tomar cuidado com esse... Negócio de ficar liberando acesso aqui para fazer essas coisas aqui. E uma hora um não volta. Eles vêm fazer outras coisas aqui, que eu não pedi para fazer. Mas não adianta, né? Duplicante é duplicante. Já se queimou, já. Volta de novo para a tripulação. Calma, ninguém se feriu gravemente. Todo mundo se machucou. Deixa eu ver quem é que está com... Mais zoado aqui. É o Luiz. Todo mundo se machucou de uma certa forma, né? Tem que ficar nesse... Vai e volta. Aqui. E aqui. Até chegar no fundo. É... Eu já... Eu... Então, não é que eu descobri. Tá? Mas... Eu já resolvi, entre aspas, o problema aqui do... Esse problema aqui, ó. Não, é no... Era na 3 ou era na 2? Era aqui. Ó. É que agora já encheu aqui de oxigênio aqui dentro, né? Mas se eu colocar... Espetar esse cara aqui, ó. Vamos ver se vai acontecer agora. Na verdade, não. Agora ele está deixando passar. O que que estava acontecendo? Quando eu espetava qualquer um desses lá... Agora voltou ao normal. Quando eu espetava qualquer um desses caras, o oxigênio não passava daqui, ó. Acho que estava bugado. Acho que estava bugado. Para dar um reload no jogo. Então, agora tem oxigênio na cápsula 2. Tem oxigênio na cápsula 3. E oxigênio na cápsula 4 também. Já tem várias camas disponíveis. Está liberada também essa cápsula aqui para a galera dormir. Então, eu tenho pelo menos 40... Espaço para 40 duplicantes. Vamos ver quem entra. Se entra mais gente. Continua descendo aqui. Continua escavando aqui. Deixa eu ver se... Quem é que entra. Depois de um bom tempo, vai entrar gente aqui. Escolha o modelo. Anêmico. Putz, sacanagem, né? Sacanagem. Não, não e não. Rejeita. Agora a gente só vai pegar o duplicante top. Ó, aquele dióxido de carbono que entrou aqui já está diminuindo já. Só que entrou um cloro aqui também, né? Que veio lá de cima do mesmo lugar. Não podemos esquecer. Aí dá para tirar daqui. Ligando essas duas bombas de volta. Isso aí é o de menos. Certo? O meu hidrogênio voltou ao normal aqui. Agora que eu tenho aço, vamos consertar aqui a fábrica de fertilizante. E a gente continua descida. Cuidado. Aí. Já faz seu trampo aí. Se eu ficar aqui, eu acho que eu consigo fazer mais rápido isso aqui, né? Porque aí, se eu ficar de olho... Eles vão fazer rapidinho aqui as tarefas. É, não fez. Outro veio pegar. Também tem esse outro problema aí no jogo, né? É difícil contornar isso. Você que eu coloque uma porta para proibir que os duplicantes passem... É sem chance mesmo. Que aí eu deixo eles aqui fazendo os trabalhos forçados. Tirei aqui. Escava aqui. Se eu pôr uma porta aqui, ó. E proibir eles de passarem... Aí eu resolvo esse problema. Proibir eles de voltarem, né? Na verdade. Não de passarem. Deixa eu ver se tem uma galera já curada aqui. Eles não deitam automático na cama, né? Precisa de um mod pra fazer isso. A não ser que eles sejam levados pra maca. Tem um mod que... É... Duplicantes machucados vão automaticamente pra cama. Mad, bad. Alguma coisa assim é o nome do... Do mod. É muito bom. Que aí você coloca ali um... Uma porcentagem... Ó, o vapor já foi todo embora. Já tá indo o gás ácido agora. Aí quando tiver uma quantidade bem baixa de gás ácido aqui... Aí já dá pros duplicantes descerem pra trabalhar. Mas por enquanto ainda precisa guardar. Aqui tem que continuar descendo, né? Não sei nem por que que eu parei. Tem aqui embaixo. Tem aqui. Já riscava aqui. Pronto. Tá todo mundo já curado, né? Não. Eu não. E o João também. Ah, mas ele já tá se curando. Então, aqui é o seguinte. Aí chegamos aqui no ponto chave, né? Que eu vou ter que abrir aqui. E jogar de novo o material lá em cima pra livrar essa área aqui. Ou eu posso arriscar de já abrir de uma vez lá pra baixo. Eu acho que é viável. Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu acho que é viável. Eu acho que aqui dá pra arriscar. Tá vendo? Porque eles vão pegar o material rapidinho aqui e já vão construir. E aí eu já abro essa parte de baixo aqui. E aí, com essa parte de baixo aberta, aí eu jogo a areia lá de cima. Areia não, né? Fertilizante. Falar em fertilizante, vamos resolver esse problema do fertilizante. Que já deve estar aberto aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Então eu tenho que trocar essas tranqueiras aqui. Tudo agora por aço. Pode desmontar tudo. As bombas foram consertadas, mas eu vou trocar também pra aço. E aí? Ah, sou de óbvio, né? Tanto faz. Começaram a se queimar já. Vamos ver o que eles aprontaram lá. Acho que dá pra arriscar. É, isso aqui não era pra ter caído aqui. E você... Some daí. Some daí. Caiu. Não vai ter jeito. Calma, calma. Alguém vai te salvar. Tenha fé. Isso. Pronto, foi salvo. Caiu mais um. E é capaz de cair... Caiu mais um. Tem cama pra todo mundo? Tem. Maca, né? Na verdade. E vai cair mais um. Mano, é muito arriscado, né? Nesse nível de dificuldade. O duplicante tem metade da vida. Precisava, Marcelo? Não precisava, né? Salvo, bicho. Ainda bem que quem veio salvar tem a habilidade de correr, né? Olha lá. É muito rápido. Quem mais tá incapacitado? Só um só. Agora vai levar na mão mesmo. Tão rápido que levou na mão. Pronto. Não tem ninguém incapacitado, mas sufocando tem. Certo. Deixa eles se curarem um pouco. Mano, tá um vai e vem aqui brabo, viu? Um quilo. Esse gás ácido aqui tem que cair abaixo de... Sei lá. Abaixo de 50 gramas aqui pra ficar mais tranquilo de entrar. Mas temos outras coisas pra resolver. No caso, é aqui. Aí aqui vai ser tudo de aço agora. Aqui. 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 E aqui. E as duas bombas também de aço. Que aí resolve de vez esse problema. Eita, pô. Tá tudo subida aí, sim. Pra eu descer aqui. Vou tirar esse cabra. Eles conseguem construir de cima? Nossa, perfeito. Achei que ia precisar descer. Ficou salvo, né? A prioridade de... De escavação. De... Construção. Vamos subir 10. Pronto. Com isso eu resolvo esse problema aqui, sabe? Sobe daí, bicho feio. Fecha aqui. E de volta a prancheta. É que se eu... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar aqui, ó. Essa área aqui. Senão eles vão tentar construir. Depois eu ponho de volta. Aí aqui nós vamos escavar aqui em sub-10. Aqui. Aqui. O que que tá vindo esse cobalto, hein? Aqui nós vamos ter que fazer um ralo, né? Tem que ir até o final e fazer um ralo. Eu quero fazer isso nesse episódio. Ô, Edson, tá com pouca vida, viu? Pra... Pra brincar aí. Acabem que isso é rápido na escavação. Vai desmaiar de novo. Coitado. Falei. Eu acho que só ele aqui no planeta que escava agora. Tá vindo alguém te salvar? Tá. Aí, pronto. Só o Ed que escava. Vamos ver mais alguém aqui. O Alex podia ajudar, né, Alex? Tá fazendo nada. Ele é bom na construção. Só que ele tá com prioridade na... Tem mais alguém com... Interesse em escavação? O Ed... Tá, o Ed dorme. O Eduardo também dorme. O Ed já... Beleza. Esse aqui nem escava. O Franklin... Tá viajando. Eu levei o Franklin pra lá? Não, né? Eu levei o Franklin? Putz. Será que eu levei? Não, eu não levei porque ele tá aqui, ó. Ele tá aqui em topiárido. Beleza. Que susto. E aí, ele tá proibido de passar nessa porta aqui, né? Foi isso que eu fiz. Não, não tá não. Ele tá podendo passar aqui. E lá vem o Ed de novo. Não aprende, ó. Cadê a vida dele? Paciente fujão. Aqui, ó. Fugiu do hospital. O Duplicante não pode receber cuidado médico quando estiver fora da sua cama hospitalar. Tempo restante, 28 segundos. Alguém vai ter que ajudar você, mano. Os cozinheiros não... Os que estão sem capacete, não. Samuca? Pode ser. Pronto. Agora o Samuca também pode escavar. Só mais esses dois bloquinhos e a gente dar continuidade aqui em derrubar o material lá. Será que 300 quilos ainda funciona? Tempo testar, né? Vai cair aí não, né? Aí, pronto. O Samuca ajudou. Agora vamos descobrir se 300 quilos ainda funciona. Nessa altura aqui, né? Se pra essa altura aqui vai funcionar. Esqueci de pôr... Permissão manual aqui. Vai ficar difícil. Joga aí 300 quilos que eu quero ver como é que... O cara jogou 10 quilos ali, mano. Sacaneou. Aí deu bom. Ok. Acabou formando dois blocos aqui. O de terra embaixo e o outro em cima. Tá dando. 300 quilos tá chegando até lá embaixo. Já deletou o que era pra ser deletado. Aqui é só deixar agora. Tá funcionando com 300 quilos. Voltar lá em queimagem. Vamos ver como é que tá. Opa! 700 gramas. A gente poderia liberar pra ver como é que eles vão se comportar aqui, né? Se eles já vão começar a se queimar. Vamos ver. Eu coloquei areia, tá? Dentro do... Aqui, ó. Um armazenador de areia aqui. Então agora o meu filtro aqui tá funcionando de novo. Aí, beleza. Assim passa mais fácil o material errado. Será que dá pra riscar com uma bomba aqui? Que eletricidade tem? Não. Tão escaldando porque tão pisando no sal aqui, ó. No sal quente. Pra secar. O problema é que agora que eles já esquentaram... Não, peraí. Deixa eu botar eles pra tripulação de volta. Tem que esperar eles dar uma resfriada. E aí, seca esse sal aqui rapidão. E aqui também. E aqui também. Acabou fazendo uns airlock lá dentro, né? Aí tem aqui, ó. Ainda 8 quilos de gás ácido aqui dentro. Eu acho que pra facilitar eu deveria quebrar aqui, ó. É, mano. Não é fácil não, viu? Falar pra vocês que o bagulho é louco. Vamos liberar eles pra ver. Agora que eles já deram uma esfriada. Aí, pra eles não pisarem num líquido e não ter... Pronto, pronto, pronto. Aí, beleza. Não é pra ficar consertando. Agora estruturas... Destrói... Até aqui, ó. Na verdade, aqui não. Nem aqui, né? Não adianta nada destruir isso aqui, pra falar a verdade. Porque a bomba, ela tá num ponto estratégico aí pra jogar água, né? Eu quero ver como é que eu vou resfriar isso aqui, né? Se eu vou ter que tirar essa bomba... Não, eu vou ter que tirar daqui mesmo. Desmonta essa bomba aqui. Desmonta esse cara aqui. Desmonta essa bomba aqui também, pra parar de consertar. O que é isso aqui dentro do cano? Sal! Tá bom, né? Eu acho que dá pra arriscar botar duas bombas de nióbio aqui, viu? Quebrar aqui, ó. Zé goela pisou, né? Gabriel, você vai cair. Não dá pra ficar consertando isso aqui, não, mano. Pronto. Vamos tentar botar duas bombas de nióbio aqui. Morrendo de fome. Como é que tá no sub-10 aqui? Quase lá, hein? Tá quase passando aqui. Ih, não tá dando tempo aqui, não. Tá... Tô jogando o material errado aqui. Não é pra descer aí, não, Zé? Tem que separar esse magma aqui, ó. Bom, lá parece que eles não tão se queimando mais, ó. Aí dá pra arriscar agora. Deixa eu ver primeiro onde eu consigo pôr. Essas bombas, eu consigo pôr uma aqui e uma aqui, ó. Mas eu quero subir uma aqui. Essas duas bombas, eu quero primeiro fazer a tubulação. Traz pra cá. Saída de ar. Eu acho que ela vai aquecer e pode derreter. Mas vamos ver. Nossa, coloquei tudo no sub-10. Minha energia tá aqui. Pode ficar de olho. Se ninguém tiver... Morrendo de fome ou escaldando, pode deixar a sub-10 estourar. Tá... Estão jogando pouco... Pouco material em alguns lugares. Por isso que tá tendo esse problema. Boa. Quem dera esse magma resfriasse. E aí eles vão consertando a bomba e a bomba vai ajudando a deixar aqui dentro do vácuo mais rápido. Preciso desse vácuo, não tem jeito. E esse sal aí, já vamos dar um destino pra ele também. Colocar aqui um esvaziador de garrafa. Pode ser aqui, ó. Vai pro espaço. Aí, ó. Rapidão. Já diminuiu pra caramba já a quantidade. Tá. O objetivo primário é deixar aqui dentro no vácuo rapidão. Não, não solta vapor aí não que você me lasca, pô. Os canos tá... Tem água ainda aqui dentro. Mano, vai fazer vapor. O vapor tá descendo em vez de subir. Aí, ó. Tá dispersando tudo aqui em cima. Eu não faço... Eu tô tentando descobrir o que que aconteceu aqui. Acho que se eu desmontar a bomba é melhor, viu. Vou desmontar e fazer outra. Tá morrendo de fome aí. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Tá. Tá subindo. Já já isso aqui vai virar rocha ig, né. Porque vai diminuindo a condutividade lá pra baixo. Deixa eu tirar aqui o sub-10. E tem um pouco que tá precisando almoçar. Chegou mais um duplicante? Vamos ver. Chegou. Vamos ver se é bom. Medicamento 9. 6 de cozinha. Puts. Não é jeito. Agora a gente só quer os tops. Tá no limite aqui pra esse magma virar rocha ígnea. E eu poder escavar. Ixi. Um burro aqui que desmaiou dentro do... Traz ele pra cama. Aí. Tem que deixar isso aqui no vácuo nesse episódio. Tem que arrumar isso aqui nesse episódio. Eu vim pra cá pra isso. Né. Esse aqui. Esse aqui, ó. Esse problema aqui é outro. Isso aqui. Só tô aproveitando o embalo aqui pra fazer aqui. Falar nisso. Vamos ver como é que tá o hidrogênio. O hidrogênio. Ó. A porta tá a menos 260. Aqui a água aqui embaixo. A água não. Os blocos tão a menos 257. Certo? Beleza. Então isso significa que pelo menos esse hidrogênio que tá aqui. Ele deve tá a menos 257 também. É. Tá a menos 255. Só que não faz sentido o hidrogênio que tá aqui em cima. Com as placas de condução térmica. E o hidrogênio aqui, ó. 166 quilos. Ele não tá... Olha aí. Ele não tá condensando. Não faz sentido, mano. Tá travada aqui a condensação. Era pra tá condensando só de encostar aqui. Aqui, ó. Tem... Aqui, ó. Gás, ó. Tem 166 quilos de hidrogênio aqui. A menos 253. E não tá condensando. Ah, beleza mesmo esse jogo, viu. O que aconteceu aqui que tá... Eita, derreteu aqui os... A tubulação que eu fiz no material que não aguenta o tranco. Vai ter que ser de novo do mesmo material. Paciência. Galera, escaldando aqui, mano. Não, peraí. Vocês não podem se machucar assim tanto, não. Tem maca. Tem maca pra você. Ah, mais um desmaiou, droga. É só o Gabriel? Só. Tem três incapacitados. Eu vou ter que fazer um rodízio de maca aqui agora. Quase deu ruim. Então eu troco aqui... Em cima aqui pro Gabriel. Peraí. Aí. Alguém vai lá salvar ele. E aí quem mais tá incapacitado? O Diogo, que não sei como ele passou de traje aqui. Ah, tá. Ele foi salvo. Aí eu troco esse aqui pelo Diogo. E aí não tem ninguém incapacitado mais. Larga o traje, meu filho. Tem que entregar aqui de novo, né? E entregar o traje do Gabriel também. Aí. Deixa eles se curarem agora. Ah, mas deu tempo de fazer tudo aqui. Menos mal. Vamos tirar esse material quente que tá no meio do caminho aí, que é o sal. Pronto. Aí alguém vai pegar esse sal aí e vai jogar fora. Falar pra vocês que eu tô indignado aqui, viu? Que o... O hidrogênio não tá ficando hidrogênio líquido. Não tá. Temperatura já passou. Já passou muitos graus, já. Tudo bem. Aí, ó. O que aconteceu aqui, ó. É isso que eu queria. Pronto. Posso descer de volta já agora. Chega. Já que se eu ponha essa escada um bloco pra cá, eu consigo escavar tudo, né? Pode parar, pode parar, pode parar. Ó, incapacitado de novo, ó. O Ungur outra vez. Tem maca pra ele? Ai, como eu odeio isso. O Gabriel já tá quase curado. Tá aqui. Alguém salva ele. Eu vou revezando a maca, né? Bom, a princípio, todo o sal líquido que tinha aqui já foi. Deixa eu parar de consertar as bombas. Porque eles não ficam vindo aqui à toa. Vai demorar pra elas quebrarem, porque depende da temperatura que elas estão. Mas como o range delas é até 500 graus, é um pouco mais tranquilo de trabalhar. Agora eu tenho o que fazer, mano. Agora é esperar entrar no vácuo. Entrar no vácuo aqui, eu volto. Bom, galera. Lá parece que ainda vai demorar um pouco. Mas aqui eu já tô quase chegando no fundo do poço aqui. Mais um pouquinho. Eu chego lá. E aí, o que eu vou aprontar aqui? Aqui eu acho que eu não consigo finalizar nesse episódio não. Eu tô trocando as bombas aqui, ó. E aí, o que que tá acontecendo? Esses canos de aço aqui, tá tudo quente. Eu tenho que trocar todo esse encanamento, ó. Todo esse encanamento aqui que tá quente, eu vou ter que substituir. Porque depois ele vai me dar problema se eu não substituir. O problema é que eu não tenho, acho, material pra fazer isso. Eu posso fazer radiador. De nióbio. E aí, vai ajudar a resfriar aqui dentro. Mas toda vez que pingar... Tá vendo aqui, ó. Tá caindo água aqui. Porque o vapor que tá aqui, tá encostando na turbina. Na bomba. E a bomba ainda tá fria. Eu acabei de construir ela. Ela tá abaixo de 100 graus, a bomba. Aí, o vapor encosta nela e vira água e vai lá pra baixo. E aí, fica nesse loop infinito aqui. Essa aqui já tá quente, suficiente. Essa aqui já tá 250 graus. Mas eu vou precisar trocar esse encanamento. Então, não vai ter jeito. Aqui não vai dar pra terminar esse episódio, não. Mas lá, aqui, eu acho que eu consigo. Aqui, eu acho que dá pra... E já era. Chegamos ao fundo do poço aqui. Pode abrir. Tá liberado. Ufa. Demorou, mas chegou. Cheguei com bastante espaço. Cheguei com 4 espaços aqui de trabalho. Aqui, ó. Muito bom. E aí, como é que eu vou fazer isso aqui? Fala verdade, nem sei. Deixa eu ver. Bom, não dá pra usar a par de baixo, né? Isso aí, a gente já sabe, né? A par de baixo aqui é... É morta. Então, vamos só selar aqui embaixo. Na verdade, vou usar. Pera aí, que tem um degrauzinho aqui. Pode me ajudar esse degrau aqui. Eu posso utilizar ele pra fazer. Não, não dá, né? Não dá. Eu teria que botar um bloco em cima. Pera aí, eu tenho que fazer uma coisa mais ou menos assim. Pode voltar à prioridade normal de construção. Acho que é mais ou menos assim eu tenho que fazer. Aqui. Esse bloco aqui sai fora. E aí, tem que fazer de uma maneira. Escorra pelos dois lados. Como é que eu vou fazer isso agora aqui? Já que esses blocos, se eu tentar tirar eles, o magma vai escorrer pra dentro. Pode cancelar aqui. Eu vou ter que usar portas, né? Pra travar as laterais. Uds. Não tinha parado pra pensar nesse problema de descer com os blocos de malha. Acho que eu deveria ter descido com portas mesmo. Mas aqui dá pra improvisar, eu acho. Se eu colocar uma porta aqui... É, acho que dá pra improvisar. Tira esses três aqui. Aí, eu coloco uma porta deitada aqui. E aí, dá pra pôr uma porta em pé aqui. Fica preso aí, Zé. Já ficou preso, né? Já está preso. Não vai ficar. Vê pra que tá lá. É, já chegou num limite de temperatura aqui, que essa bomba aqui, ela já não aquece mais. 76.8 e não passa daqui. Porque a massa é muito pequena. Bom, é bom que tá deletando aqui embaixo, né? Se tá ficando no vácuo aqui, ó. É porque tá sendo deletado. Aqui, ó. Toda hora que pinga vácuo aqui, é porque tá deletando. Então, beleza. Esse aqui tá sendo deletado por aqui. E aqui, as bombas tão tirando esse excedente aqui. Ainda tem 57 microgramas aqui. Tem que trocar o encanamento. Não vai ter jeito. Acho que aqui já não tem mais troca de temperatura, não. Dá pra usar o cano radiador aqui, sim. De nióbio. Porque eu preciso trocar esse cano quente. Não tem jeito. Então, ele passa por aqui. Passa por aqui. Desce aqui. E entra aqui. Certo? Aqui tá quente esse cano aqui dentro. O bloco de abaixo tá 821 graus. Esquentou o bloco demais, mano. Como é que eu vou fazer pra esfriar essa turbina? Aqui, ó. Tô fazendo a troca aqui, ó. E aí, o material frio tá transformando esse vapor aqui. E ele tá sendo deletado quando pinga aqui embaixo. Porque o jogo ignora essa quantidade de líquido. E aí, tem que trocar aqui também, né? Isso aqui tudo aqueceu. Até aqui, pelo menos. Aí, esse bloco aqui que tá quente pra cacete. Aí, lascou. Apesar que tá passando aqui, né? O cano adiabático. O bloco adiabático, na verdade. Bom, no final das contas, tá dando certo aqui, né? Porque... É, eu botei a prioridade do meu vapor aqui. Porque o... Os canos estão sendo construídos. E aí, o que que acontece? É... O frio, né? O cano frio. Encostou naquele vapor. Naquela quantidade baixa de vapor. E aí, ele vira água. E o jogo ignora essa quantidade de água. E quando pinga no chão, deleta. Aí, acabou ficando... O vácuo aqui, rapidão. E aí, mano? E agora? Como é que eu vou fazer pra resolver... Esses problemas aqui agora? Eu vou fazer... É... Uns armazenadores aqui em cima. Pra tirar o lixo lá do chão. Né? Que é lixo quente. Vou botar uns armazenadores aqui, ó. Acho que tudo que tá aqui deve caber lá em cima nos armazenadores. Eu não posso desconstruir as turbinas, né? Não tem condições nenhuma. Se você sabe por que que eu não posso desconstruir as turbinas, deixa aí nos comentários. Quero ver se tem alguém ligeiro. Quero ver se tem alguém ligeiro. Se responder correto, vai ganhar um dupe na base. Porque essa tem que ser sagaz pra saber por que que eu não posso desconstruir a turbinas. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Fazendo aqui, ó. Coletar tudo, somente nove aqui pra cá. Aí. Tá, limpa aí pra mim. Acho que deu bom, hein? Na das contas, acho que deu bom. Volta aqui. E abre aqui. Quanto falta pra esse vulcão voltar? 14 ciclos. E lá no planeta principal. Top árido. E aqui, hein, mano? Vou ter que tirar aqui também. É porque eu fiz de... De bloco de área e aí me lascou agora. Porque como é que eu vou fazer pra... Fazer o airlock, né? Com o magma. Tem que ter um espaço pro... Pro líquido passar. E o gás tem que ficar travado. Eu não consigo trocar o bloco por porta, né? Infelizmente. Eu nem sei se vai dar, mano, pra fazer aqui. Aí, boa. Aí esse nióbio muito quente já pode vir pra cá. Tá pra mover manualmente aqui, tranquilo. Já tem um botão, né? Um botãozinho de... Segura e arrasta, né? Segura o botão em cima do material e arrasta. Já era. E solta. Onde você soltar, tá valendo. Mas tá bom. Não tinha nem isso, né, no jogo. Acho que foi feita a limpeza aqui. É... Eu tô lascado aqui porque tá tudo muito quente, né? Inclusive esse bloco aqui, a de abaixo, que eu vou ter que trocar ele. Esses blocos da turbina aqui esquentaram demais, demais, demais. Não vai rolar. Vou trocar aqui pra bloco de obsidiana. Existe alguma possibilidade de eu conseguir resfriar essas turbinas com água? Eu tenho gelo ainda? Não, né? Eu não trouxe gelo pra cá. Eu posso atirar gelo pra cá. Eu tenho gelo. Eu tenho três toneladas de gelo. Oitocentos quilos de gelo. Putz, as turbinas elas são muito quentes. Oitocentos graus. Eu posso tentar isolar as turbinas. Se eu tirar esse cara daqui. Eu consigo fazer um airlock de nafta aqui. Peraí, vamos tentar fazer aqui uma brincadeira aqui. É porque o local onde eu desço é aqui, né? A gente pode fazer umas alterações aqui. Passa a descer por aqui. Tira esses blocos daqui. Tira essa escada. Aí é que passa a serbola. Obsidiana. Beleza. Essa nafta aqui. Vamos ver ela pra cá. Na verdade, eu podia ter colocado ela aqui e ter fechado aqui em cima, né? Nem precisava mexer em tudo que eu tinha feito, né? Não, não. Não pode esvaziar não. Cancela. Moda ela pra cá. Ah, não. Mas peraí. Vai ter um problema se eu fizer isso. Pode esvaziar aqui mesmo. Se eu fizer isso, quando eu jogar a água aqui embaixo aqui, vai dar ruim. O primeiro objetivo aqui é resfriar as turbinas. Pronto. Agora vamos... Fase 2. Placa de condição térmica. Gelo. Ainda bem que eu tinha. Tem 3 toneladas. Dá pra fazer muita coisa. Tá? Por que que eu fiz isso? Se fizer vapor aqui dentro... Ué, eles não chegam aqui. Por que eles esvaziaram a garrafa? Ah, passaram por baixo. Abre aí pra mim, por favor. Na verdade, eu posso trocar já aqui por um bloco desse aqui, ó. Assim. E aqui eu posso manter dessa forma sem problema. Porque eu vou trocar aqui. Vai me deixar cair esse gelo em outro lugar, hein? Vamos lá, João. Confio em você, mano. Tá? Aí agora tá travado aqui dentro. O... O... O vapor, caso fizer vapor. Aí a... 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 A nafra não vai deixar passar aqui. Aí, ó. E fez vapor mesmo. Mas abaixou as turbinas agora pra 200 e... 40 e pouco. Aí... Vamos tentar desativar elas. Pra elas parar de tentar consumir vapor. E aí eu posso ir jogando gelo aqui dentro. Vou botar mais duas placas aqui. Baixou pra 300 e pouco. Ficou 17... 17 quilos de vapor aqui dentro. Cuidado com esse gelo aí, mano. Não vai deixar cair no lugar errado. E eu tenho que terminar esse lado aqui, né? Cobre pra cá. E fez de novo vapor. Vamos lá. E fez de novo vapor. Meu Deus do céu. Ainda dá pra fazer mais placa? Dá pra fazer mais uma. Putz, eu acho que vai ser exato o que eu preciso. Ou não, né? Porque ainda ficou a 170 graus aqui. Tá trocando temperatura com o quê, mano? Olha esse bloco aqui. Tá 1200 graus. Esse bloco adiabático aqui também não tão ajudando não. Vamos lá. Se não der, eu vou ter que mandar uns tiros pra cá de gelo. Nossa, não deu de novo. Ela não tá nem fazendo cócega, mano. O gelo aqui. É, galera. Não rolou nesse episódio, não. Não rolou. Aqui eu vou colocar esse cara aqui. E aí eu consigo... Deixa eu tirar um lado aqui todo. Não consigo trabalhar do outro. Eu nem sei o que eu vou fazer aqui ainda. Mas ali eu já travei. Aqui não sai. Se eu fizer um bloco de gás. Na verdade, essa porta aqui deveria estar aqui. Eu não tenho espaço. Eu vou dar uns tiros de gelo pra lá. Pra gente resfriar aquelas turbinas. Dá trabalho mesmo. Quando dá zica no vulcão de nióbio, é trabalhoso mesmo. Porque o negócio é complexo. Eu vou mandar uns tiros de gelo pra lá. Deixa eu mudar aqui. Mudar pra cá. Traz pra cá. Gelo. Mas pelo menos eu consegui chegar até o fundo do magma já. Eu vou fazer um ralo lá agora, né? Pra pressurizar aquele magma num lugar só. Gelo. Gelo. Tem, né? Não tem. Já derreteu tudo. Então, sem chance. Não vai mandar gelo pra lá. Preciso pensar numa outra coisa. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Vamos lá. Tchau. 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 In the end Again and again